Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia aqui, hoje estou no residencial Guatemi 4 mostrar para vocês mais um lote em declive, lote de mil metros quadrados, lote E27 aproveitar que eu vou mostrar o E27 que é esse, também vou mostrar o E28, também está fazendo um trabalho deixa eu virar a câmera aqui, ah só um detalhe, antes de mostrar o lote, vou mostrar aqui a rua está vendo que essa rua aqui está um pouco bagunçada, a rua ela vai até a reta do poste aqui está sem nada, esse daqui é o nosso trecho 6 da drenagem, a gente está fazendo por trechos então o que a gente vai ter que fazer aqui, vai trazer mais material e vai trazer a rua até esse ponto aqui vai alargar ela todinha, aí alargando a rua vai vir guia, sarjeta, aí sim a gente vai entrar para dentro do lote então aqui nessa parte do lote ainda pertence a rua, a rua do loteamento, estou de Logan hoje cheguei de Discovery, aí fui bater um papo com o retor meu, ele interessou no carro, falei bora, está feito, vendido vendi a Discovery, troquei no Logan, o Logan também já vou pôr em troca de material para construção para começar a portaria do Bela Vista, que é um outro condomínio meu, se de repente você está vendo o vídeo agora não me conhece, eu me chamo Vinícius Garcia e faço loteamentos, eu tenho 5 condomínios aqui na região de Mairim que é alumínio então estou sempre no canal aí postando vídeos de obra, do dia a dia no loteamento, de terraplanagem terrenaclive, declive, piscina, uma série de coisas mas hoje o vídeo é sobre terraplanagem, lote e declive, que é um assunto que mais tem visualizações no canal que eu vejo que mais o pessoal busca, vamos lá, não tenho aqui como era esse lote, porque o lote vizinho já tem uma construção, até deu uma pausa ali e acabou dando uma almofada nos blocos mas já foi feita uma terraplanagem, então não dá para ter base como ele era original vou usar o exemplo do lote ali, ele caía mais ou menos assim, vinha descendo então o que o proprietário faz para que fique mais bonito o lote, ele tenha mais aproveitamento você tem a opção de cortar reto, fazendo um muro de arrimo, você corta aqui reto ou taludado para depois vir com os tapetes de grama nesse caso o proprietário cortou o talude, para quê? para evitar de gastar com o muro de arrimo, que é um valor bem alto tem que fazer estrutura, uma fundação mais forte e tal para acabar contendo essa terra então aqui, ele cortou a terra desse ponto cortou toda essa área aqui, tinha terra, ele corta e vai levando essa terra lá para frente cortou não só lá, mas aqui também já desse lado, como ele cortou reto, em divisa com o vizinho é de responsabilidade dele fazer um muro de arrimo para conter toda essa terra e evitar de amanhã ou depois cair o muro do vizinho para o lote dele então aqui vai ser necessário o arrimo ali onde está chanfrado, a própria grama faz essa contenção do talude cair pelo que eu estou dando uma olhada aqui aqui parte é plano e parte é a terra esse terreno ele caía de lado então ali, vou bater ali só para vocês terem uma base a terra dali ele tirou, jogou para frente mas eu quero saber de onde foi que começou o aterro ali já foi corte, não é o estado original da terra é, está certo, aqui ó, aqui é terra firme aí aqui, a terra firme dali ó, mais ou menos aquele galinho ali ó daqui para cima foi aterro então ele pegou a terra dali de trás e foi jogando para frente fazendo o aterro, pode ver que tem até a marca do pneu ali afundou bem, porque é tudo aterro, ainda não compactou aí o vizinho de baixo também cortou mais ainda depois eles vão ter que, se tiver na divisa, rachar aqui programa os dois né, dividir esse custo agora se tiver dentro do lote dele é só ele que tem programa aí aqui ó, tudo para frente ele aterrou para ganhar mais área, mais área alta aqui ó, mais vista olha a privacidade desse lote, todo para mato aí aqui ó, tudo aterro está até um pouco fofo ainda eu acho que ainda vai passar a máquina para dar mais uma compactada então vamos pôr daqui ó, tudo esse trecho aqui para frente, foi terra que saiu dali e jogou para cá ganhou toda essa área aqui aqui ó, deixa eu ver se eu consigo ver onde é terra firme vou descer lá embaixo, já vejo isso pelo platô de baixo é um terreno de mil metros, fez três platôres porém o primeiro ficou bem reduzido, provavelmente vai ser só estacionamento o segundo uma área maior e o terceiro também uma área bem grande e ainda sobrou um espacinho lá no fundo, está vendo que a cerca do vizinho acaba e ainda tem lá eu não sei ainda como ele fez, vou dar uma olhada e que legal, deixou o coqueiro, ficou bem bonito aí aqui desce, segundo nível, também está aludado depois vai vir só com os tapetes de grama para fazer a contenção, tanto aqui quanto na rampa e lá também ele seguiu o mesmo estilo lá na beira do muro, ele cortou reto então vai ter que ter um murinho de arrimo para conter descer lá para mostrar para vocês e também se for tendo dúvida eu puder ajudar, não sou engenheiro, não sou nada sou só loteador, eu que faço os condomínios aí como é de costume, eu venho aqui andar, bater um papo com os clientes já aproveito para passar aqui para fazer os vídeos graças a Deus está tendo uma relevância boa aí no YouTube várias pessoas estão visualizando e várias têm relatado que eu consegui ajudar de alguma maneira se de repente você conseguiu tirar alguma dúvida puder deixar nos comentários me ajuda bastante e se tiver dúvida, deixa aí que eu tento explicar no próximo vídeo aqui ó, está me parecendo que é tudo aterro não sei onde é a terra firme deixa eu ver aqui ó ou daqui para baixo é que ainda é aterro, ainda está macio mas aqui provavelmente pegou um trecho de terra firme e depois para cima ele jogou tudo aterro com a terra que tirou lá do outro nível olha, ainda está trincando então é aterro, não é terra firme tem lote que eu já chego e dá para ver a coloração da terra firme e a terra do aterro mas é isso aí ó aqui ele cortou mais um pouco aqui era um pouquinho mais alto deixa eu só ver aqui a lateral é também pela lateral não consigo identificar está parecendo que tudo é aterro, viu? que a terra firme era daqui de baixo mesmo está parecendo que ele trouxe tudo esse aterro ó, do lado também está está na terra firme então deve ser isso vai ser mais ou menos a mesma altura e daqui ele tirou mais um pouco de terra e levou esse platô para frente ali um outro terreno declive igual né, que é o vizinho só que ele já cortou mais ainda olha o tanto que ele cortou ali aqui é tudo aterro esse mais clarinho terra firme está ali esse preto é terra firme então tudo aqui é aterrado e ali da terra firme o cara desceu mais ainda levando lá para a área verde a área de mato ali não tem lote nenhum no fundo dele é só mato então vai ficar bem privativo de repente faz um campo na borda da mato fica bonito demais maquinário da AS Terra Planagem vou deixar o link do Instagram deles lá qualquer dúvida hoje também é só chamar lá pode falar que o Vinícius indicou que eu não sei se dá desconto não mas fala que eu indiquei é um atendimento especial beleza e aqui mostrando de novo dos platôres acabou a rampa para frente aparenta ser tudo aterro ver que a terra tem uma coloração mais mais simples mais clara no caso e ali ó era onde a terra firme então daquela altura até essa foi tudo aterro com terra que ele veio tirando lá de cima e jogando aqui para o fundo o lote morre ali ó na quina do alambrado vem tem um outro pontalete ali só que eu não estou conseguindo achar agora pelo celular aí provavelmente eu ligo um pouquinho atrás da árvore ali nessa faixa beleza pessoal espero ter ajudado aí o vídeo ficou um pouco confuso que eu não consegui localizar bem onde eram as áreas de terra firme e aterro mas dá para usar como ideia de como você pode fazer uma construção lote ao lado também mil metros fez um sobrado está parado um tempo a obra acabou ficando manchado o muro ali deu uma mofada mas também no mesmo estilo o primeiro platô só que ele fez maior mais comprido depois um baita talude e um segundo nível aqui para o fundo está todo gramado esse lote só como não teve manutenção a grama já acabou virando mato mas dá para depois roçar e deixar gramadinho no jeito a grama não estragou ela só está por baixo do mato ela cresceu e virou mato na verdade aqui é tudo grama vou subir margem aqui eu estava finalizando o vídeo mas as vezes a pessoa vê o vídeo e fica com dúvida de saber como quer o lote ao lado então aproveitar que estou aqui e fazer para vocês começar a ficar ofegante que a ladeirinha é grande aqui é o sobradão também tem a rampinha do lado ali tem o platô o talude todo gramado construção ali é um lote que pega para as duas ruas então o proprietário optou de fazer a frente só para a rua de cima e acabou deixando o murão no fundo dessa rua aqui ó estou aqui vou até lá está com o mato meio alto vou entrar não tem material do cliente as coisas aí beleza pessoal esse foi o vídeo espero ter ajudado aí espero que tenham gostado qualquer dúvida à disposição aí quiser comprar um lote também só me chamar tem um QR Code no meu Instagram e meu número na descrição do vídeo abraço a todos e aí e aí e aí Vamos lá.